Agora a gente fala de uma operação em Peçanha que prendeu um trio suspeito da tentativa de assassinato de um homem e uma mulher. O trio é suspeito ainda de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Eu volto a conversar ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Saulo, essa operação lá em Peçanha recebeu o nome de Mateus 521. Ela foi deflagrada nesta quinta-feira com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que tem envolvimento com o tráfico de drogas ali na região. A Polícia Civil realizou essa ação em parceria com a Polícia Militar e disse que um dos objetivos da operação também foi combater crimes de homicídio e garantir mais sensação de segurança para a comunidade, especialmente nesse período em que já se prepara para os períodos de festividades do Carnaval. Quem tem mais detalhes para a gente a respeito dessa operação é o delegado Marci Leandro Clementino da Silva, que fala conosco agora. O Polícia Civil de Minas Gerais, através da delegacia de Peçanha, na manhã de 18 de janeiro de 2024, deflagrou a Operação Mateus 521. As investigações iniciaram através de uma dupla tentativa de homicídio que ocorreu na cidade de Cantagalo e conseguimos levantar através da investigação ágil que foi originada de uma guerra no tráfico local. Assim, conseguimos verificar que tinha uma organização criminosa naquele local e cinco elementos foram identificados. Juntamente ao Poder Judiciário Local, com o manifesto do Ministério Público, conseguimos pedir mandado de busca e apreensão e tendo sido deferido juntamente com o mandado de prisão temporária. Hoje, pela manhã, pudemos cumprir três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. Agora, no final do dia, tivemos a informação que um dos foragidos que não conseguimos prender pela manhã foi capturado pela delegacia de Pará de Minas. As investigações continuam, mas a gente visa reprimir o tráfico de drogas local, principalmente com a aproximação de festivas do Carnaval. Saulo, o nome dessa operação, Mateus 521, faz alusão ao versículo bíblico que diz Eu volto com você, Saulo.